Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. É bom saber que está aí, que o Senhor te visite com paz e a toda a sua família. Nós estamos nesta fé, propósito de fé, dos 52 dias para a restauração da vida de todo o que crê. Hoje eu vou estar na Celso Garcia, 777 Nubrais, às 15 horas, abrindo esse poderoso jejum, o terceiro jejum da restauração. Em todos os nossos templos, nós teremos o mesmo trabalho. Vamos abrir às 15 horas e dar encerramento das 21 às 22 horas. Olha o que diz aqui em Jó 22, 28 Determinando tu algum negócio, ser-te afirmo e a luz brilhará em teus caminhos. Por que que as pessoas não, muitas não chegam a atingir os seus objetivos, a viver o poder de Deus? Porque elas não determinam em seus corações. Elas não fazem como está sendo ordenado aqui. Determinando tu algum negócio, ser-te afirmo e você tem que determinar no coração e ser firme. Então, a luz brilha nos seus caminhos. A promessa se materializa. Sabe, a essência da autodisciplina é você determinar prioridades e se liberar das demais coisas. Você tem que determinar o que é prioridade, o que é importante e se liberar do resto. E fazer aquilo se tornar uma rotina. Você deve fazer do estilo de vida autodisciplinado o seu alvo. Muitas pessoas são extremamente indisciplinadas, inconstantes, volúveis. Começa. Começa isso, começa aquilo, mas não são firmes. Desanimam. Parem. Em tudo. Começam um propósito, quebram. Começam a buscar a Deus. De repente, se já desanime, para. Começa a fazer um curso, para. Tudo que começam, não concluem. E é por isso que não poucas chegam assim, ao fundo do poço, da tristeza, da frustração, da decepção. Por quê? Porque elas não reagem. O diabo está controlando a vida da pessoa e a pessoa não vê. Que aquele espírito inconstante é o mal que tem colocado. Para quê? Para mantê-la na derrota. Porque se você não concluir o que você começa, você nunca vai ter realização. Nunca. Não tem como. Isso é impossível. Se você começa, mas não vai até o fim. Preste atenção numa coisa. A gente nem sempre vai ter vontade de fazer o que é certo. Muitas vezes não temos vontade de orar. Dá desânimo, dá sono, a gente começa a bocejar quando dobra os joelhos. Isso é normal, isso pode acontecer. Mas o que está por trás daquele sono, daqueles bocejos? O mal que quer impedir você de orar. E o que a pessoa tem que fazer? Desistir? Não. Expulsar. Saia da minha vida, opressão. Todo mal que está lutando para me impedir de orar, saia da minha vida em nome de Jesus. Às vezes você não está com sono nenhum. Está tranquilo, liga a TV, numa boa. Desliga, pega a Bíblia para ler. Começa a dar sono, a cochilar. Estava assistindo TV, não estava com sono. Começa a ler a Bíblia, dá sono? O que é isso? É o mal. É uma opressão. O mal lança aquela opressão. Para que você não ore. Para que você não leia a Bíblia. Para que você não busque a Deus. Para que então você não vença. Porque se você não busca a Deus, você não vence. Não busca a Deus, não vence. Pode ver. Fala que vai ter um aniversário, uma festa. Você não tem cansaço. Se está cansado, você vence o cansaço. Fala de vir para a igreja, parece que tudo dói mais. A perna está doendo mais, o pé está doendo mais. O cansaço aumenta. A irritabilidade. Parece que tudo começa a acontecer. Um problema que acontece. Uma visita que chega. O carro que resolve quebrar naquela hora. Para outras coisas, dá tudo certo. Fala que vai ao shopping. Boa. Beleza. Tudo bem. Sem problemas. Vai ao aniversário, vai ao churrasco. Na casa de não sei quem. Tudo bacana. Fala, eu vou para a igreja. Parece que tudo começa a acontecer. É o mal. O que está por trás? O capeta. E o que você tem que fazer? Tem que ser mais determinado. Determinada. Porque se você se entregar aos ataques dele, ele não vai te deixar prosperar em nada. E a primeira coisa que ele faz é tentar te impedir de buscar a Deus. Porque se você não buscar a Deus, não tem vitória. Se você não mora, não busca, não jejua, não vem à igreja, não manifesta a fé. Ele quer que você desista de tudo. Desista da campanha, desista do projeto, desista de vir ao culto. Desista de buscar a Deus, desista daquele trabalho importante, daquele curso importante. Ele quer você desanimado, preguiçoso. Ele lança desânimo, ele lança preguiça. A preguiça é um espírito. O desânimo é um espírito. Do mal. Como a coragem. É um espírito que Deus nos dá. A preguiça é um espírito que o capeta dá. Coloca. Como a fortaleza é um espírito que Deus nos dá. A sabedoria, a inteligência. É um espírito que Deus nos dá. O desânimo é um espírito que o diabo coloca. Entendeu? A fraqueza é o diabo que coloca. A força, Deus dá. Então, o que você tem que fazer? Absorver o espírito da sabedoria, da inteligência, da força, da coragem, do ânimo. E não ceder ao desânimo, à preguiça, ao cansaço. Porque é impressionante. Você fala que vai buscar a Deus, parece que tudo começa a aparecer. Tudo. Ai, ai, tá muito longe. Ai, tô muito cansado. Ai, não dá. E é onde a pessoa se entrega, para. Não vai além. Não prospera. Uma indisciplina. O diabo é o pai da indisciplina. Ele não é só o pai da mentira, não. Ele é o pai da indisciplina. Ele é o pai da indisciplina. Pessoas indisciplinadas, elas estão sendo dominadas por um espírito maligno. Porque pessoas indisciplinadas não vencem, não prosperam. Porque elas são inconstantes. Então, a Bíblia tá dizendo, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme. E então, a luz brilhará em seus caminhos. É determinar, é colocar no coração, que vai fazer e ser firme. Firme. Tudo que se colocar à sua frente, para te impedir, você tem que passar por cima. Você tem que ser mais forte. 2012, para nós, é o ano de voar alto como águia. Se você quer ir para um lugar mais alto, não vai ser a base de indisciplina, de inconstância, de preguiça, de desânimo. Isso vai te levar à decadência, à frustração. Você tem que colocar um ponto final nisso. Você não pode mais aceitar o mal controlar a tua vida. Desta maneira. Tem que fazer do estilo de vida, disciplinado, a autodisciplina, o seu alvo. Entendeu? O seu alvo. Chega. É isso que você tem que colocar. Chega de ser inconstante. Chega. Chega de ser preguiçoso. Na fé. Chega. Chega de ser uma pessoa volúvel. Ora quer, ora não quer. Começa um negócio, logo para. Tem gente que vive assim. Ele encanta e desencanta da noite para o dia. Entendeu? Ele acorda encantado com uma coisa, vai dormir desencantado. Ele acorda pensando numa coisa, vai dormir pensando em outra. Ele começa a fazer um negócio hoje, amanhã ele já desistiu. Qualquer coisa faz ele parar. E aí, os anos vão passando e tempo você não recupera mesmo. A pessoa não constrói nada, não vai a lugar nenhum, não realiza nada. Por quê? Porque ela tem permitido que o mal controle a vida dela, dirija a vida dela. Está na hora de você, se você vive assim, colocar um ponto final nisso. Se você esperar ter vontade, sentir, vontade de mudar, isso aí não vai vir, não. Você tem que ir pelo que é certo. Você sabe o que deve fazer, então faça. Estão cansado, com preguiça, com desânimo, sem vontade. Não estou com vontade de fazer, não estou sentindo vontade de fazer. Mas é preciso, é certo. Então eu vou fazer. Eu vou fazer. E o mal não vai mais me impedir. Não vai me controlar. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, ser-te-á firme. E a luz brilhará em seus caminhos. Aí sim você vai ver o poder de Deus. Você vai desfrutar do poder de Deus. Mas tem que determinar no coração e ser firme. Nada vai me impedir. Eu vou até o fim. Até o fim. Em tudo desta vida. Então, coloca aí no seu coração. Chega de viver de forma indisciplinada, volúvel, inconstante, sem resultado. Chega de uma vida frustrada. Chega dessa vida sem resultado. Chega. Eu quero mudança e eu vou começar hoje. Não deixa para amanhã. O que você pode fazer hoje. Porque tudo que a gente deixa para amanhã, a gente termina por não fazer. Acaba não fazendo. Coloca aí no teu coração agora e seja firme. De agora em diante as coisas vão ser diferentes. Eu vou buscar Deus. Eu vou começar uma nova vida. Eu vou construir uma vida de vitórias, de sucesso. Chega. A partir de hoje o mal não vai mais ter controle sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Diga isso em nome de Jesus. E você vai conseguir. Vai atingir o objetivo. Se crer, desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que deseja colocar sobre a TV. Se crer e desejar. Eu volto já para orarmos. Como que era a vida de vocês antes de chegar no Ministério Mudança de Vida? Era complicado. Era uma situação difícil. Dívida, problema na família. Muita briga. Dificuldade financeira total. Foi assim que vocês chegaram no Ministério? Exatamente isso. Quando vocês chegaram, o que mudou? Mudou muita coisa. A começar pelo espírito, né? E aí as coisas foram se desenrolando, foram acrescentando coisas novas. Mudança total. Total. O senhor chegou, o senhor era funcionário? Era funcionário. Funcionário de uma empresa já há três anos e meio. Sempre buscando ser promovido, né? Que tinha oportunidade, mas sempre barrava em algum lugar. Quando não era em chefe direto. Era nas dificuldades mesmo do dia a dia. O senhor tem participado dos propostos de fé que o Ministério Mudança de Vida tem realizado? Tem, tem sim. Tenho participado. Estou vendo a diferença. Está mudando. Nas campanhas de oração pela noite, né? Eu tenho buscado. E pelo que eu tenho buscado, eu tenho obtido o resultado já imediato. Qual tem sido as conquistas de vocês participando desses propostos? Olha, eu acho que acredito que seja a minha vitória e a dela. Foi a empresa que a gente abriu já dia 10 agora de julho, já faz um ano. Uma empresa que, por problemas que enfrentamos, não era para estar aberta, mas Deus mostrou a saída e fez muito mais que isso. Foi abençoando, foi dando a direção, capacitando, que é o mais importante, né? Porque a bênção veio da mão dele e ele capacita para que a gente possa administrar da melhor maneira possível. O senhor falou em alguns testemunhos que vocês compraram máquinas caríssimas para essa empresa. Exato. Máquina de bordado eletrônico, né? Não são máquinas barato, né? Máquina cara, caríssima na verdade. E sem ter como investir na empresa. A máquina veio e aos poucos fomos trabalhando, trabalhando muito, muito, muito. Deus foi abençoando também com muito trabalho. E aí veio a segunda, veio a terceira e assim por diante. Estamos crescendo. Aconteceu mudanças grandes na vida de vocês? Grandes mudanças e a gente espera que maiores ainda. Essa pessoa que nos assiste hoje, que de repente se encontra da mesma forma como um dia vocês se encontraram. O que vocês têm para falar para ela hoje? Não desistir, lutar, né? Vem para a presença de Deus, principalmente, em momentos de dificuldade, buscar a Deus em primeiro lugar, acima de tudo. E Deus vai dando a direção. Vem para o ministério. Se não consegue ter uma ajuda, se ajudar, procura ajuda com os pastores, com os obreiros que podem ajudar. Busca ajuda, porque no momento de dificuldade a gente tem que buscar ajuda se não somos capazes. E aí ajuda, Deus encaminha para que passe por qualquer problema, dificuldade, sem problema nenhum. O que o Ministério Mudança de Vida representa para vocês hoje? Para mim, é mudança total de vida. É a minha casa hoje. É onde eu quero estar, onde eu tenho dificuldade durante o dia, problema, que isso é normal para todo mundo, né? É onde eu quero estar, é onde eu busco ajuda, crescimento. E é onde eu tenho conquistado tudo isso. Ana Maria Isabel, o que a senhora tem conquistado através da fé, dentro do Ministério Mudança de Vida? Olha, eu tenho conquistado a restauração da minha saúde, que eu tive uma cirurgia no meu ombro. E eu estava muito ruim, não consegui levantar meu braço, mas Deus restaurou, agora eu estou ótima. A minha filha também tinha refluxo, não conseguia se alimentar direito. Toda noite ela passava mal, eu pedi, orei a Deus, ungir bastante, a menina está ótima. Graças a Deus, ela está recuperada. Tudo através da fé? Tudo através da fé. Eu tenho que contar também o milagre que Deus fez, que instaurou, livrou a minha marido da morte. Eu ouvi um acidente e ele foi livre da morte, há poucos minutos ele era para estar morto. Mas graças a Deus, Deus livrou da morte. Por causa da minha fé, das minhas orações que eu faço, venho à igreja, agradeço muito a bispo, a todo mundo do Ministério Mudança de Vida. Se eu não estivesse aqui, eu não sei, minha vida seria muito pior hoje, mas está ótima. Graças a Deus, vai melhorar mais ainda. Porque eu conquistei uma banca de jornal que eu estava precisando muito desse trabalho para mim. Mas meu marido comprou a banca de jornal e nós estamos abençoados, graças a Deus. Por cabeça? Por cabeça e eu vou melhorar muito, vou dar muita testemunha ainda aqui. Eu quero enfatizar também que a bispo é uma pessoa muito, eu nunca vi uma pessoa tão forte em Deus como ela. Tanta fé que ela tem em Deus. Eu nunca vi por aí coisa igual. E todos aqui, a gente é bem acolhido, todos são um amor com a gente que eu nunca vi igual na minha vida. Eu já vi muita, assim, sobre falar sobre igreja, mas como aqui não. É importante ressaltar que todas essas bênçãos e vitórias vieram através de jejuns, propósitos de fé, orações, não é isso? Orações, jejuns. Antes eu era uma pessoa assim, tão assim, desanimada, sabe? Desanimada mesmo. Eu falava, meu Deus, nunca aconteceu nada na minha vida, mas é que eu encontrei força, tudo que eu preciso, eu encontro aqui com vocês. Muito feliz. Muito feliz, graças a Deus. Abençoada. Abençoada, muito abençoada. Terceiro jejum do propósito de fé dos 52 dias. Hoje, às 15 horas, início do jejum de 7 horas, com o encerramento das 21 às 22 horas. O muro ficou pronto em 52 dias. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida está na fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. 52 dias de fé. Perseverança. De busca e clamor ao Deus vivo. Pela restauração da vida de todo aquele que crê. Terceiro jejum do propósito de fé dos 52 dias. Momento da oração. Deus de Israel, eu oro por esta vida. Que talvez tenha vivido assim. É altos e baixos. Começa, mas não termina. Vai, já está voltando. Se entrega a tudo. A desânimo, a inconstância, a um espírito volúvel. Vive sempre desistindo das coisas. É um desânimo. Se entrega as emoções. Talvez essa pessoa é totalmente guiada pelas emoções. Se ela sente, ela faz. Se não sente, não faz. Se tem vontade, faz. Se não tem, não faz. Se não bota força, é sempre apresentando desculpas. Sempre. É uma moleza. É uma fraqueza. É um desânimo. É uma preguiça. Se é uma força maligna, Pai. Que precisa entrar no entendimento dela. Que ela não pode mais aceitar. Que ela não aceite mais esse comodismo, esse conformismo. Essa situação de ruína, de decadência. Que ela decida reagir, lutar, meu Deus. O Senhor está buscando por ela, porque o Senhor não quer ela mais. Essa situação de vergonha, de decadência. Chegou a hora das coisas mudarem. Mas ela precisa entender que ela precisa ser mais forte que o mal. Neemias venceu aquela situação porque ele foi mais forte que os inimigos. Mais forte. O povo reagiu porque Neemias lançou força. O mais forte prevalece. Enquanto o mais forte era Sambalat, que não tinha interesse na restauração das muralhas. Elas ficaram lá. Mas quando o mais forte chegou, que tinha interesse na restauração. Elas foram reerguidas. Então, Deus. Que essa pessoa entenda. Que o mais forte prevalece. O Senhor está chamando ela para ser o forte. O vencedor. A vencedora. Ela pode ir além. É para ela também. É possível. Ela não foi excluída das suas promessas. Não é só o fulano alxicrano. Que pode vencer. Não. Que venceu. Ela pode vencer. Ela pode atingir. Ela pode chegar lá. É para ela também. Basta ela reagir com força. Eu quero repreender. Eu quero repreender agora, em nome de Jesus. Essa fraqueza. Essa preguiça. Esse desânimo. Essa moleza. Esse espírito indisciplinado. Inconstante. Volúvel. Que manter essa pessoa numa vida sem resultados. Frustrante. Eu ordeno. Sai agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Todo esse domínio emocional. Toda essa força diabólica. Que controla essa vida. Para mantê-la na derrota. Eu ordeno. Sai agora. Em nome de Jesus. Cobre essa vida contra o sangue, meu pai. Ajuda ela a se ver. A se entender. Ajuda, Senhor. Ela a se levantar. Ela a reagir. Ela a decidir que não vai mais viver dessa maneira. Ela a ser controlada pelo mal. Agindo de forma indisciplinada. E tendo uma vida vazia. Sem realização nenhuma. Que a partir de hoje. Esse entendimento entre. E que ela faça diferente. Abençoa lares, famílias. Todos que nos pedem orações por cartas. E-mails, descrevida, twitter. Eu consagro tudo que está sobre a TV. E determino que onde esse programa estiver chegando. Que mudanças, transformações, milagres estejam chegando também. Para a glória do teu nome. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. E tem nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam abençoadas, enriquecidas, prosperadas. Iluminadas com ideias e projetos novos. E que possam avançar em vitórias. Desperta mais semeadores. Porque quem planta, colhe. Se essa pessoa passar a plantar no teu reino, ela vai colher, sem dúvida nenhuma. Eu determino vitórias a todos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11, 3876-5592. Celso Garcia, 777 no Brás. É onde eu fico. É onde vou estar hoje, às 15 horas. Abrindo o terceiro jejum para a restauração dentro do propósito dos 52 dias. Para a restauração da vida de todo o que crê. Venha buscar o Deus. Vamos. Muda tudo. Se você parou, volta. Se você estagnou, se mova. Estava desanimado? Chega de desanimo. Toma uma posição. Vamos terminar esse ano por cabeça. De uma outra maneira. Num lugar mais alto. Deus quer fazer essa obra na tua vida. Vamos. Faça a tua parte. E não tenha dúvida. Deus vai fazer a dele mais do que você possa imaginar. Mais do que pode imaginar. Ele vai fazer. Esteja entre nós. O Senhor está te buscando. Não perca essa oportunidade. Agarra. E venha buscá-lo. Às 15 horas, vamos abrir o terceiro jejum da restauração. Em nome de Jesus. Se ele não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Terceiro jejum do propósito de fé dos 52 dias. Hoje, às 15 horas, início do jejum de 7 horas, com o encerramento das 21 às 22 horas. O muro ficou pronto em 52 dias. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida está na fé dos 52 dias, para a restauração da sua vida. 52 dias de fé. Perseverança. De busca e clamor ao Deus vivo. Pela restauração da vida de todo aquele que crê. Terceiro jejum do propósito de fé dos 52 dias. Terceiro jejum do propósito de fé dos 52 dias.